Bom dia, bom dia, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Minha gente, penúltimo dia do ano nesse sábado maravilhoso, viu? Que Deus seja louvado, o ano está terminando. Há uma expressão do Antigo Testamento que diz assim, ó, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, Deus seja louvado, nesse sábado maravilhoso, sábado com Nossa Senhora. Você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Se inscreva no canal, joinha, like e comentário. Isso é para todo mundo, para impulsionar o conteúdo desse vídeo para outras pessoas. E nesse sábado, verso aí do ano novo, minha gente, Lucas capítulo 2, de 36 a 40, é o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e viver há sete anos com o marido. Depois, ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã. A profetisa Ana está presente ao ritual de apresentação do menino Jesus no templo. Ana e Simeão, ambos idosos e guiados pelo Espírito Santo, exprimem a longa espera da humanidade e apresentam-se como testemunhas da vinda do libertador. A semelhança de Simeão, Ana prorrompe em louvor a Deus e fala do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Esta cidade é considerada pelo evangelista Lucas o centro da obra da salvação. Outro aspecto típico de Lucas é mostrar a participação da mulher no anúncio do evangelho. Terminado o ritual, Jesus e seus pais voltam a Nazaré, sua cidade. E aí o menino se submete às leis naturais do crescimento humano. Crescia cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Que possamos também nós nos alegrarmos com a presença de Jesus e acima de tudo, gente, como Ana, como Simeão, sempre no templo, participando da igreja, jejuns e orações e testemunhar. Ana com 84 anos testemunhava. Que alegria que possamos também nesse ano que está terminando, nesse ano que está começando, a gente fazer esse propósito de testemunhar o nome de Jesus. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele, sobre você, é claro. Vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, nós te louvamos e te bendizemos por esse privilégio de todos os dias, aqui no Diário de Fé, ouvir e meditar a tua palavra. Mas agora, Senhor, invocamos uma benção sobre esta água. Coloque as tuas mãos poderosas sobre ela, que ao tomá-la, Senhor Deus, sobre cada filho e cada filha, todas as bênçãos, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. E um pedido que eu faço, compartilhe esse vídeo, tem alguém esperando e precisando. Deus abençoe. Deus abençoe você.